Já mandando um abraço aqui, ó, nosso grande amigo, Fernando Martins e Miguel. Grande, Fernando. Falou que a Argentina ainda vai ser a primeira no grupo. Eu falei isso, eu falei isso aqui, Fernando, eu falei isso aqui também. Foi beneficiado ali com o empate do México com a Polônia, então a Argentina tem muita chance. É muito melhor que os outros times, apesar do tropeço, é um time muito melhor. Fernando sofreu muito. O Gabriel, mandando aqui, ó, falar a opinião de vocês aí sobre as substituições do técnico alemão. Isso, tirou o Gudogan. Falou que foi muito ruim. A saída do Gudogan, pra mim, foi a principal ponto ali, né, que ele tinha o controle ali do meio campo. Se empunha dentro de campo e acabou, quando tirou, foi questão de poucos minutos, o Japão já foi um pouco mais pra cima, se arriscou mais. Então, hoje, a derrota, é claro que o Japão se entregou bastante, mas tem uma partezinha que é do técnico alemão. Concordo. Errou muito. Foi muito parecido, né, a situação foi muito parecida com o jogo da Argentina, né, né? Você vira o primeiro tempo. Ganhando. Vencendo de 1 a 0, depois rapidamente você toma a virada pra um time muito mais... Muito menos expressivo, né? Eu acho que a pequena diferença, assim, concordo com o Fusca, a pequena diferença é que a Argentina ficou bem mais nervosa, né, cara? A Argentina parece que tava, assim, sendo eliminada da Copa, os caras ficaram loucos demais, não conseguiram colocar a cabeça no lugar. Talvez seja porque a Argentina entrou na Copa como uma grande favorita. E a Alemanha até que, parece que tava tranquila, continuou fazendo o joguinho dela, mas que a seleção alemanha decepcionou muito mesmo. Tanto que eu achei que a Alemanha ia empatar e virar o jogo, porque parecia calmo em campo, mas não deu não, né? Grande abraço também pro nosso amigo Eduardo Almada. Tá, olha o Almadão. Tá assistindo. Olha o Almadão. Olha o Almadão. O Almadão. Estufo Zoi. Estufo Zoi. É o Almadão do Globo Esporte. Grande beijo. Grande beijo. Tá no perfil do Paulucci. Muito engraçado. Falando que não é o Paulucci. Muito bom. Vamos lá, passar então rapidamente, um pouquinho mais detalhadamente. Primeiro jogo que foi às 7 horas, Marrocos e Croácia. O jogo, hein? Um 0x0 daqueles de fazer jus à Série B do Campeonato Brasileiro. Modorrendo. Não do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Posso chamar de Modorrendo? Muito ruim, né? Muito ruim. Muito fraco. Foi um jogo realmente bem abaixo do que a gente espera em Copa do Mundo. Fiquei assustado. Assustado. Vocês vão me entender, porque quando a gente pega a Croácia, que foi vice-campeã mundial em 2018, a gente cria uma expectativa pra ver uma Croácia interessante, como sempre se mostrou em Copa do Mundo. E no jogo contra o Marrocos, eu acho que foi um deserto de criatividade, não só pela Croácia, mas também pela equipe do Marrocos. É, eu botei meu despertador hoje 6h30 e hoje eu levantei 6h30, tomei aquele café, sentei pra ver o jogo, pra ver o Modric. Principalmente, porque todo mundo gosta muito do Modric. E assim, no primeiro tempo o Modric pegando uma bola, outra. Foi o único que se esforçou, mas eu tava falando com o Elton aqui, eu acho que foi o segundo pior jogo da Copa. Eu acho que a minha Dinamarca e a Tunísia, consegui jogar menos ainda. Um momento triste, né? Porque a gente tá no quinto dia de Copa e falar de dois jogos muito ruins. Três, é verdade. Teve 3x0, na verdade. A gente vai saltar agora pro jogo que acabou há pouquinho, tem pouquíssimo tempo, foi Bélgica e Canadá, ficou 1x0 pra Bélgica. Mas mesmo, na minha opinião, um jogo ruim da Bélgica, né? Péssimo, é? Contra um adversário muito ruim, muito fraco tecnicamente, que teve a chance de abrir o placar com o pênalti. Jogou melhor, jogou bem melhor. Mas tá pintando um grupo tetinho ali pra Bélgica, não tá, não? É, porque... Já largou na frente, né? Venceu o bronze. Quando você vence o jogo assim... O Canadá teve a chance hoje de mudar a história dele. Porque o Canadá teve a chance de ganhar um jogo, saiu na frente, poderia ganhar esse jogo hoje perfeitamente. Não ganhou, agora vai voltar ao normal, assim. Porque eu não sei se vai ter essa motivação, esse pique. Os caras saíram de campo hoje desolados. Você bateu o olho no Jonathan, não é Jonathan David, não, é Jonathan Davi. O Davi tava, assim, triste, o Davis também tava muito triste, os jogadores estavam, assim, estavam derrotados mesmo. Que os caras... Se a gente tá vendo na televisão, a 20 mil quilômetros de distância, tá vendo? Os caras sabem que, assim, pô, nossa chance foi hoje. Dava pra ter ganhado. Dava pra ter ganhado e não seria injusto. Seria uma surpresa, mas não seria injusto. E saíram de campo derrotados, porque a chance foi hoje. É a questão de sentimento, né, Marcão? Bom, você vê quando você pega no primeiro tempo a quantidade de oportunidades criadas pela equipe do Canadá e não conseguiu desenvolver e fazer. Morreu o pênalti, né? Teve o pênalti também. Não detendo. Então, assim, aí chega no segundo tempo. Aí você pensa, agora a Bélgica vai controlar. A Bélgica não controlou a partida. O Canadá ainda se colocou à frente. O goleiro da Bélgica fazendo ótimas defesas, que o Courtois é um excelente goleiro. É um monstro. É um monstro. E conseguindo impedir que a equipe do Canadá é um grande goleiro. É um grande goleiro. O Oxô é o melhor do mundo em um mês durante a Copa. Quando não tá no KFC comendo frango. Mas, assim, só pra fechar, eu acho que é o sentimento, assim, que os canadenses vão carregar. Poderíamos ter conseguido um resultado melhor. E sai sem esse resultado. Mas ainda eu acredito que ele pode complicar a vida aí de algumas equipes, das outras duas equipes. Dentro do grupo, porque, de verdade, velho, Marrocos e Croácia me deixou, assim, assustado. É, eu tenho a impressão de que a Bélgica vai passear nesse grupo, vai fazer três vitórias. Marrocos e Croácia foi um jogo muito truncado. Mas os times são fortes defensivamente. Mas parecem muito fortes defensivamente. Chepo Ira? Não. Chepo Marrocos e Croácia mesmo. Mas sabe o que eu acho? Assim, olha só, não tô comparando seleções, não, tá? Tô comparando um determinado momento ali do primeiro tempo. Teve hora que tava aparecendo a França e a Austrália. A facilidade que o Canadá chegava na linha de fundo. Parecia um debelê em um bapê. Toda hora a seleção do Canadá chegava. Por isso que espantou tanto. E não deram conta de fazer. Vou repetir o que eu falei aqui. Perderam a chance que teram aparecido hoje. Não foi, não vai ser mais. Ô, Marcão, mais alguma consideração sobre a Alemanha e Japão? Não. A Alemanha, a gente entrou nessa Copa. O sentimento, pelo menos o meu sentimento com a Alemanha é o seguinte. Não é, de cara, uma equipe que é favorita a ganhar a Copa do Mundo. Mas é uma equipe talentosa. Tem grandes jogadores, tem bons jogadores e tal. E que, pelo menos, uma expectativa de fazer um bom papel na Copa, né? Daí a ser campeã, chegar numa semifinal. Mas, de cara, toma uma sapatada pro Japão, cara. Então, eu sempre penso a Alemanha como a frieza alemã, né? A gente sempre tem isso. Mas, depois, a decepção de 2018 e quando a gente vê a Alemanha entrando numa Copa de 2022 e, mais uma vez, decepcionando, eu já fico pensando o seguinte. Eu acho que esse ciclo da Alemanha que a gente tem acompanhado de 18 pra cá, que 14 foi a grande campeã, jogou muito aqui no Brasil, mas aí veio o ciclo 18-22. Eu acho que essa seleção, essa turma que tá lá, não vai ganhar nada e não vai fazer nenhuma surpresa pra gente. É, mas camisas como a da Alemanha, quando você puder matar, você mata. Não deixa ressuscitar, não. Então, a Espanha sabe disso. Tem a faca e o queijo na mão pra domingo que vem. É o jogo de quatro horas, né? Domingo que vem, não. Domingo agora. É, domingo agora. Você matar de vez a Alemanha. Porque se deixa a Alemanha ressuscitar, criar força, classificar... O Marquinhos, Marcos Eduardo, lá da TV Globo, tá aqui acompanhando a gente também, falou que a Croácia tá com um time muito velho. E é mesmo, né? É uma geração envelhecida. É uma geração que fez uma última Copa vice-campeã mundial, né? Lá na Rússia e agora tá praticamente com os mesmos jogadores, pouco renovado e realmente chegou meio envelhecida na Copa do Mundo e isso pode pesar, né? O Marquinhos que tá chamando muita atenção pra... Não falou aqui hoje não, mas ele me falou sobre o time da Sérvia amanhã. Nós vamos comentar. O Marquinhos tá postando em alguns jogadores da Sérvia pra surpreender o Brasil, que não sei se vai ser tão surpreso assim, não. Nós vamos falar disso. Nós vamos falar daqui a pouco com mais tempo ali pra falar do jogo do Brasil com a Sérvia estreia da seleção brasileira. E por fim, pra fechar a conta do jogo de hoje, é o que eu disse, hein? Pintou o campeão da Copa do Mundo. A Espanha jogou demais. Tá certo. É a Costa Rica. Mas a Espanha jogou demais. É uma meninada talentosa que é impressionante. Cara, eu gosto de tentar... Não é querer ser diferentão, não. Mas eu gosto de ver o outro lado das coisas. Porque todo mundo viu o 7x0. Todo mundo viu a facilidade que foi, principalmente. Eu tive uma hora que eu falei pro Elton. A gente tava vendo o jogo junto. Eu falei, Elton, é o Brian Ruiz? O Elton é, pô. Tava brincando. Eu sabia que era. Eu falei, é ele, Elton? É. Cara, que sombra de jogador. Que arremedo do que ele foi. Ele jogou na Copa de 62. Parece isso. E outra coisa que eu fiquei com muita pena, que é um cara que eu gosto demais, porque essas histórias de superação me mexem muito comigo. O Keylor Navas, que é um grande cara. Um cara que lutou contra muito preconceito pra ser um dos maiores goleiros do mundo. Cara, o Keylor, eu ia ter falhado em dois gols. Eu olhava pra defesa dele, cara. Tinha hora que a câmera ia nele. Dava pena do Navas, cara. Ele assim, putz, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Podia estar em casa vendo essa Copa com água de coco. E um, sei lá, uma bebidinha sossegada. Tava que vexame, velho. Porque ele é um goleiro de altíssimo nível, né? Mais veterano também, mas um goleiro de altíssimo nível. Goleiro do Real, pô. De altíssimo nível, com uma seleção muito limitada. Que não conseguiu fazer frente à Espanha em momento algum. Tanto é que não foi aqueles jogos que você faz 5x0 no primeiro tempo e depois segura. Não, foi 3x0 no primeiro tempo, 4x0 no segundo. E o Edson ficou bravo. Eles não param, não. Eles não param, não. E detalhe, é isso que eu ia falar. O que me chamou muito a atenção na equipe da Espanha é a vontade. A fome de ganhar. A fome de pegar e engolir aquele adversário ali. Porque normalmente, normalmente, tá, gente? O que a gente nota é... Fez 5, começa a girar a bola. A Espanha, fez 5, vamos pra cima. Fez 6, marcação alta. Fez 7, continuou com a marcação alta, com a intensidade, querendo o oitavo. Se tivesse mais tempo ali, ela buscava o oitavo. Então, hoje, hoje, a gente viu uma seleção que sim, a gente pode chamar de fúria. A seleção espanhola hoje foi a fúria. Eu só espero que isso não atrapalhe a Espanha futuramente. Porque tem hora que é bom segurar o jogo. Não era o caso hoje, cara. A Costa Rica tava morta em campo. Mas tem hora que você tá ganhando de 2, 3, você dá uma seguradinha ali, você se... Mas é uma galera... Você se preserva. Eu não sei se esses caras vão ter essa maturidade pra hora do mata-mata, não, hein? O Marcão é uma galera que... É uma galera assim, ó. Rodri, Pedro, o Rodrigo. O Gavi. O Gavi. Joga bola demais. Os caras são bons. Pacientes. O Pacientes. O cara tá novo, jogou pra caramba. E aí você tem Busquets, né? Que é um cara que segura a onda. Já de terceira Copa. Cara, é uma meninada que encantou. Que bom ver isso. Treinados por Luiz Henrique. Ele é um técnico que é meio da escola do Guardiola. É um cara que tem os mesmos... É, ele só falta um parafuso e é mais pilhado. Ainda bem que é assim. Ainda bem que é assim. Eu gosto mais de cara assim, sim. Tem que ter um cara maluco ali. Então você acha que a Espanha é uma aposta boa pra gente dar essa dica aqui pro pessoal, de repente, fazer um investimento ali na plataforma do NFT Cup? Porque é uma equipe que ainda vai jogar mais duas partidas na primeira fase contra a própria Alemanha, que é uma decepção, e contra o Japão, que é uma equipe mais fraca. Pode se dar bem. Pode. Tem que ver como é que vai ser esse jogo com a Alemanha. Porque se ganha da Alemanha, por exemplo, pode pôr o Patimi contra o Japão, pode tirar o pezinho um pouco contra o Japão. Mas não deixa de ser um baita do investimento. Uma baita do NFT legal pra comprar. Que era essa de raridade 3, né? Essa que já foi campeã do mundo. É um investimento um pouquinho mais. Esse jogo de domingo envolvendo a Alemanha e a Espanha, ele vai ser um grande teste também, né? Pra Espanha. Pra gente ver qual cara realmente tem essa Espanha. Porque a Costa Rica, a gente não esperava nada. Algumas pessoas... Ela não surpreendeu, né? Isso. Esperava um pouco mais. Não esperava tomar de sete igual tomou. Uma lavada. Gente, a Costa Rica não propôs em momento nenhum um risco pra Espanha. Em momento nenhum. Zero. Zero. Absolutamente zero. E a Espanha foi dominante. Foi poderosa. Mostrou um futebol encantador. Mas a gente tem que aguardar. Como que vai ser a pressão desses jovens, a cobrança, para pegar e falar assim, vocês podem hoje eliminar a Alemanha? Porque pode. Isso pode acontecer. Dependendo do outro resultado. Isso. Isso pode acontecer. Como a Argentina também pode ser eliminada na primeira, na segunda partida. Se perder pro México. É. A Argentina tá eliminada por qualquer outro... Não, não tem jeito. Se perder o jogo, não é bom. Não tem matemática que dejeira. Não tem matemática que segure. Não tem matemática que dejeira. 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 Obrigado.